Você consumir proteína antes do seu treino, proteína sólida, principalmente o tempo que foi isso, vamos supor que seja 30, 40 minutos, que a maioria faz, 30 minutinhos antes, come e vai pro treino. Cara, isso é péssimo! Você vai correr 40 minutos, se abrir a sua barriga ali depois desse treino, o ovo tá lá dentro. Pô Jefferson, mas eu sinto saciedade, eu não sinto fome e tal. Cara, por que você sente saciedade? Porque tá ali dentro ainda. Então vai gerar saciedade e proteína demora pra fazer gestão. Pensando no desempenho, não dá certo. Aí vem outros fatores. Você não utiliza essa refeição como matéria-prima, você gera mais sangue pra dentro do seu estômago. Existe uma coisa chamada troca sanguínea, não é troca sanguínea, mas eu vou falar troca sanguínea, que é mais fácil. Uma troca sanguínea quando você tá em atividade, o que seria? Tá correndo. Os músculos ativos, perna, abdômen, glúteo, tudo isso, tá sendo captado sangue pra aquela região, porque tá bem ativo o músculo. Junto com esse sangue vai oxigênio e nutriente. E o seu corpo tá jogando 70, 80% do sangue pra lá. Se tem alguma coisa dentro do seu estômago, o seu corpo tem que jogar uma boa quantidade de sangue pro seu estômago também, pra fazer o processo digestivo. E você deixa de ofertar nutriente para os seus músculos ativos, oxigênio e nutriente, para poder fazer digestão. E essa digestão, ela causa diarreia, vômito também, né, pode acontecer, a pessoa ter refluxo, alguma coisa do tipo, gases pode ter muito. E aí isso quebra o treino, pensa, você vai fazer um treino e daqui a pouco você começa a ter diarreia, começa a sentir muita dor de barriga. Quem nunca, né, teve isso? Isso é péssimo, acabou o treino, dependendo do lugar que você tá, é um perrengue danado que você vai passar, né.